Imagina uma família receber o diagnóstico de que seu bebê de apenas 3 meses tem um tumor no cérebro. Pois essa é a história da Alda e a Mayara. Foi com o Luciano e apresentam pra gente justamente essa história da Alda. Quem ver o pequeno Valentim assim, não imagina as batalhas que ele vem enfrentando desde que nasceu. Com dois meses de idade, começou a apresentar quadro de vômitos logo após as mamadas. O que chegou a confundir com a famosa gofada típica das crianças. Mesmo mãe de primeira viagem, a Alda suspeitou do quadro do filho e procurou ajuda profissional. A partir da vacina de dois meses, o Valentim começou a ter diversas reações. Nós achávamos inicialmente que fosse reação normal de vacina que toda criança passa. E aí ele começou a ter alguns vômitos, diarreia, após algumas vacinas. Mas levando a pediatra, a gente descobriu que não, que não tinha nada a ver com vacina. Eram outras reações. E a partir disso, nós notamos que ele estava muito pálido. Também uma palidez realmente preocupante. E a pediatra encaminhou para alguns exames. Dentro desses exames, ele fez um hemograma. E no hemograma foi detectado que ele tinha uma anemia severa. A partir disso, a pediatra decidiu investigar o porquê dessa anemia. Por que existe essa anemia tão forte no Valentim e passou outra série de exames? Diagnóstico feito, o Valentim teve que enfrentar uma nova batalha. Com três meses de idade, passou por uma cirurgia que durou mais de cinco horas. Precisava fazer a retirada total do tumor. Mas a luta do pequeno Valentim pela vida não parava por aí. Após a retirada, a biópsia apontou um câncer. Para dar maiores garantias ao pequeno, a necessidade de enfrentar oito ciclos de quimioterapia. Um processo muito difícil, um processo muito delicado. Porque a quimioterapia é muito agressiva. As crianças ficam, de fato, debilitadas. Perdem o cabelo, tem muitos vômitos, enjoos. Mas ele conseguiu passar por esses oito ciclos de quimioterapia. Apesar das reações adversas, conseguiu passar bem por esse processo de quimioterapia. E quando chegamos ao final do mês de setembro de 2019, ele finalizou as quimioterapias. Os exames detectaram que não havia mais nenhum tumor. Então, a médica oncologista dele decidiu que ele ficaria em controle oncológico. A história do Valentim serviu de inspiração para que sua mãe, a Alda, escrevesse um livro sobre o filho. O livro foi lançado no ano passado. A ideia inicial era apenas de um desabafo de uma mãe que queria deixar registrada a história da batalha enfrentada pelo filho contra a doença. Hoje, o propósito é um pouco ainda maior. Também de ajudar outras famílias que também enfrentam o problema. O livro, intitulado Supervalente, a história de um herói real, reúne relatos do dia a dia da família com o pequeno Valentim no enfrentamento do câncer. Reúne também as angústias, a evolução e o tratamento contra a doença. São mais de 100 páginas que trazem também o álbum de fotografias, trazendo os passos da evolução do pequeno herói. Processo que também é relatado pelas redes sociais, no arroba Valentim, underline valente. Ao escrever os processos pelos quais Valentim passava, eu sentia também que fazia parte de um processo de terapia que eu fazia. E a partir daí eu escrevi muitas memórias, muitas coisas sobre os acontecimentos. E minha família, alguns amigos leram o livro, na verdade era só por Valentim, mas leram o livro e acharam que o livro tinha um alcance maior e poderia ajudar outras pessoas a passarem por esse mesmo processo. Mesmo com situações sendo diferentes, existem alguns pontos semelhantes nessa luta contra o câncer. Então, eles me pediram para publicar, que seria uma ideia muito interessante levar a nossa história e uma história de esperança, uma história de valentia, já que o Valentim realmente conseguiu passar por todo esse processo e estar aqui conosco, porque ao longo do caminho nós também perdemos muitas crianças. Nós sentimos muito. Então, que essa história de esperança chegasse a outras famílias. Livro lançado, a família agora espera conseguir vender os exemplares para financiar um novo projeto. Adaptar o livro para as crianças, com ilustrações. Enquanto isso, vai planejando e convivendo com a expectativa de receber logo o diagnóstico de cura total da doença. Valentim está em processo de terapia, porque como ele vivenciou tudo muito pequeno, ele tem um processo de terapia após o tratamento oncológico. Então, hoje o Valentim faz fono, faz terapia ocupacional e também faz um trabalho com psicólogo para ver se melhora a interação social, para ver se melhora a fala. Como o tumor que o Valentim teve foi um tumor cerebral, ele dificultou muito todo o processo de crescimento do Valentim. Essa retirada do tumor dificultou. Então, é preciso fazer as terapias para que ele evolua e tenha o máximo possível de qualidade de vida. E a gente que conheceu essa história, te convida a aprofundá-la mais ainda, para que histórias de luta como a do Valente Valentim sirvam de inspiração e incentivo de que não se pode desistir. Valentim, você é um fofo, meu amor. Mamãe, parabéns. Que história, né? Que história, né?